O papai-ai usa óculos. Ele precisa usar óculos para enxergar bem. Mas quando o papai tira os óculos, ele não consegue enxergar muito bem. Fica tudo um pouco embaçado. O papai não enxerga nada sem eles e fica muito irritado. O papai não enxerga nada sem ele. O papai não enxerga nada sem ele. O papai não enxerga nada sem ele. George, toma cuidado para você não derrubar nada. Vamos olhar no banheiro. A Peppa e o George estão procurando no banheiro. Próximo! A gente procurou em todo lugar, mas a gente não achou os óculos do papai. Eu acho que vou ter que aprender a ficar sem eles. Se eu andar devagar, não vou esbarrar em nada. Sabe-mei, Satanás!